Brasil, meu Brasil brasileiro, meu amor a visoneiro, vou cantar-te nos teus versos, Samba que dá e vai chegar do meu amor, nosso Senhor, Brasil, meu 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 Brasil. Samba que dá e vai chegar do meu amor, nosso Senhor, Brasil, meu 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 Brasil, Brasil, meu Brasil, Brasil, meu Brasil, 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 Oh, deixa cantar de novo os provadores, a verificória custa a lua, nossa canção que eu não vou seguir. Oh, deixa cantar de novo os provadores, a verificória custa a lua, nossa canção que eu não vou seguir. Oh, deixa cantar de novo a mim.